Agora, com relação aos abscessos periapicais, analise as afirmativas a seguir. Abscesso periapical. Vamos ver se vocês estão sabendo sobre abscesso. 1. A exacerbação aguda de uma lesão inflamatória crônica é chamada de abscesso fênix. A exacerbação aguda de uma lesão inflamatória crônica é chamada de abscesso fênix. Vamos lembrar o que é abscesso fênix. A presença de fístula caracteriza clinicamente o diagnóstico de abscesso periapical crônico. Quero pensar. O tratamento imediato é a combinação entre drenagem e antibiótico-terapia sistêmica para controlar a infecção. Nos casos de abscesso, tá, gente? Vou trocar minha canetinha aqui. Ó, com relação aos abscessos da antibiótico-terapia, né? Já foram longe. Ó. Vamos ver. Alternativa 1. A exacerbação aguda de uma lesão inflamatória crônica é abscesso fênix. O que é abscesso fênix? É justamente a agudização ou agudecimento, os dois termos estão certos, tá? De um processo crônico. Então eu tenho alguma coisa crônica que ficou agudo. No caso do abscesso fênix, era um abscesso crônico, ou uma periodontite apical crônica, que é o caso de poupa morta, que não está doendo nada. E que, de repente, por algum motivo, ficou agudo e agora está gerando edema e dor. Então está certíssimo. Ah, mas o que pode desencadear os abscessos fênix? Por exemplo, uma intervenção em caso de poupa morta, periodontite apical crônica, em que você não faz uma boa neutralização ou penetração desinfetante, empurra, debriz, sujeira para o periápice, e você tem o agudecimento daquela patologia crônica. Então vira uma patologia aguda. Então está certo. A presença de fístula caracteriza clinicamente o diagnóstico de abscesso periapical crônico. Gente, veja bem. Se ele não tivesse colocado isso aqui, com relação aos abscessos periapicais, eu diria para você que estaria errado. Por quê? Porque a presença de fístula caracteriza um abscesso crônico, mas ele pode ser de origem periodontal ou endodôntico. É que no enunciado ele colocou com relação aos abscessos periapicais. Ou seja, com relação às patologias de origem endodôntica. É isso que tem que pegar. Tá legal? Então a presença de fístula caracteriza clinicamente o diagnóstico de um abscesso periapical crônico? Sim, é patognomônico. Quando você tem fístula e você tem necrose, você tem ali naquela situação clínica um abscesso crônico periapical. Beleza? Flare-up é um exemplo de abscesso fênix, José? É a mesma coisa. Flare-up ou abscesso fênix são os dois nomes dados para a mesma situação clínica. Os flare-ups. Tá legal? E aqui, a terceira, tratamento imediato é a combinação entre drenagem e antibiótico-terapia sistêmica. Dá antibiótico por causa de abscesso? Somente se você não conseguir drenagem. Então o tratamento imediato é antibiótico? Não. O tratamento imediato é a drenagem. Antibiótico-terapia, não. Legal? Antibiótico-terapia é aquele que eu falei para vocês somente em casos de febre, imunossuprimidos e por aí adiante. Então essa aqui está errada. A nossa respostinha certa, então, qual que é? Somente A1 e A2. C. Quem respondeu C. Tá beleza. Tchau. Tchau.